Fala pessoal, tudo bem? Então, sempre tem alguém se perguntando algumas coisas interessantes pra mim, né? Umas coisas que eu tava olhando aqui nos comentários agora há pouco, é o que vem no Aerotruck quando você compra ele somente o Aerotruck. Então, tô disposto a mostrar isso aqui pra vocês agora. Eu tô aqui com o Renault, que é um Renault novo do Aerotruck, né? Muito bacana, por sinal, muito legal, olha. A noção mais novo, né? É legal, com a sambinha. Tô saindo aqui de uma pedreira, uma pedreira muito legal, bem diferente, né? Inclusive, eu nunca tinha vindo nessa pedreira ali. Olha, usou o Aerotruck há tanto tempo e não vi nessa pedreira aqui ainda. Então, a pessoa sempre pergunta quais são as cidades que vem quando você inicia o Aerotruck, quando você dá o start no Aerotruck. Você vai lá e compra somente o jogo. Então, vou mostrar aqui agora pra vocês. Apertando aqui o M, o sininho não abriu, né? Do lado isso, eu abri aqui pra vocês no mapa. Aqui, ó. Então, isso aqui é o mapa base da SCS, né? Você tem o Reino Unido completo, né? Todas as cidades do Reino Unido. E você tem a meiuca aqui, né? Aqui você vai ter um pedacinho de França, Alemanha, Holanda, Alemanha aqui, né? Um pedacinho aqui de Itália. Aqui a gente consegue ver melhor o nome dos países, tá vendo? Então, a gente tem o Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, um pedacinho de França, a Suíça completa, um pedacinho da Itália, a Áustria completa, uma cidade na Eslováquia, duas na Polônia, tá vendo? E a maior parte aqui é a Alemanha mesmo, tá vendo? Então, isso aqui é o que vem no mapa base, né? No mapa base do Eurotrack, quando você compra o Eurotrack. E aí, você pode pegar os caminhões. Você vai perguntar assim, mas e os caminhões? O que que vem de caminhão? Os caminhões que vem, pessoal, são todos os caminhões que tem no Eurotrack. Mister, quando eu compro o mapa base, ele não vem com o caminhão específico? Não, ele vem com todos os caminhões, tá vendo? O DAF mais novo, o DAF antigo, que é o XF, o XF-105, o Iveco Stralis, Sofrimento Puro, 310, o Iveco Hayoei. Tem também o Man, né? Que é o Man mais novo aí, o TGX, que é esse daqui de baixo, né? Esse aqui é o mais novo. Aí você tem o Mercedes-Benz Actors. Você tem o New Actors. Você vai ter aqui o Renault, Renaultzão, caixinha, né? O Renault Premium, o Renault T, que é o que eu tô andando pra ele ali agora. Você vai ter as versões da Scania R, que é aquela versão mais antiga, né? Você vai pegar a Streamline. Você vai ter aqui a Scania Next na versão R e versão S. Você vai ter a Scania Streamline, versão R. Você vai ter o Volvo Clássico. Você também vai ter o Volvo FH. Então, esses são os caminhões que vêm pra você quando você compra o mapa base do Euro Truck. Mas também tem trailers, né, Mister? Tem. Vêm todos os trailers, né, do jogo normal. O que não vai vir dos trailers são as DLCs de trailers, né? Que é o Charles Miller, a Crony, essa mais nova que saiu agora dos tanques. Eu esqueci o nome aqui. Mas esse é assunto pra outro vídeo, né? Aqui a gente tá esclarecendo pra vocês o que vem de verdade no Euro Truck. Quando você compra o Euro Truck. Você comprou o meu Euro Truck. Somente o Euro Truck. É essas cidades aqui que você vai rodar. Tem muita cidade pra você rodar, né? Então, não são poucas as cidades. E dá pra você rodar tudo isso aqui tranquilamente. Tanto pelo multiplayer da SCS, quanto o Trunks LP também, tá bom? A única alimentação quando você vai pro Trunks LP, por exemplo, o mapa original. Quando você chegar ali em Kiel, por exemplo, você não tem estrada pra cima, você vai ver player subindo ali pra cima. Você vai ver player entrando pra Polônia. Você vai ver player entrando também aqui pra Itália, pra França. Mas, nessas limitações de estradas aqui, até aqui, que você tem que ir. Você só vai até aqui. Vai ter um xzinho ali da marca que você não pode passar. E pronto, acabou. Tá bom? Reino Unido completo. Vem a Alemanha completa. Os pedacinhos aqui da França. A Itália. A Polônia. A Islováquia. Então, é isso que você tem aqui. No seu mapa base do Euro-Atlanta. Quando você compra esse jogo, tá bom? Esse jogo tá sempre em promoção. Inclusive, essa semana ele está em promoção. Na primeira semana de janeiro, que é a semana que eu tô postando esse vídeo. E você pode se aventurar por todos os lugares aí do mapa base, né? Então, se você quiser se aventurar primeiro pelo mapa base, pra depois ir comprando as DLCs. Vai comprando as DLCs aos pouquinhos, né? Faz o mapa base todo. Roda o mapa base todo. Depois você compra a primeira DLC que você vai comprar. E a mais baratinha, que é a Conquistas. Depois você compra a Escandinávia. Você escolhe entre França e Itália. Depois é o Váltico. Depois o Mar Negro. E, por fim, a Ibéria. Então, essas são as DLCs aí que você vai comprar de expansão de mapa. Todas as outras DLCs do Euro Truck são DLCs bem específicas. DLCs de pintura. Tem DLCs de trailers. Tem DLCs de rodas. Tem DLC da Michelin. Tem DLC da Codia. Então, todas essas DLCs adicionais você compra como se fosse um adicional mesmo pro seu jogo. Vai da sua vontade mesmo. As skins, principalmente, né? Aquelas partes das paint jobs. Elas são bem específicas pra você rodar e ver aquele caminhão ali naquela de skin, sabe? Nem todo mundo compra as DLCs de paint jobs. Porque, normalmente, a gente não usa tanta paint jobs. Quando você joga no Trucks MP, é legal você ter todas as DLCs. Porque você vai ver a galera com essas DLCs. Se você não tem a DLC e o cara está usando uma DLC, você não vê o drag dele. Você não vê a skin do caminhão dele. Aí o caminhão dele vai estar numa cor ou branca, ou cinza, ou verde, ou azul, ou vermelho. Vai estar uma cor sólida igual tá aqui. O Renaultzão aqui tá vendo? O Renaultzão não tá vermelho. Vamos supor que você passe por um cara no Trucks MP e o caminhão dele tá vermelho. Mas pra ele lá, às vezes, não é vermelho. É uma paint job que ele comprou. E aí ele tem a cor dele lá e você não consegue ver. Então pra jogar no Trucks MP, pra você ver todas as cores de todo mundo, é você comprando as DLCs de paint jobs. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas fica muito caro comprar o Air Truck completo. Mas faça igual eu tô falando com vocês. Super dica, né? Comprou o Air Truck base. Vai jogar ali, vocês estão vendo aqui. É um realismo aqui dessa pedeira. Volto pra vocês no camping dessa pedeira aqui, né? Não sabia que existia essa pedeira aqui. Joga o Air Truck desde o lançamento do Air Truck. Eu não sabia que tinha uma pedreira tão perfeita assim. Você tem serras ali. Entra, eu juro aqui em Milão. É uma serra muito fantástica pra vocês virem. Vocês tem toda a parte da Alemanha pra vocês rodarem. A Alemanha, inclusive, recebeu alguns retoques recentes, né? Então você pode ir nela também. E outro lugar também legal pra vocês irem quando você compra o mapa base é essas serras aqui, ó. Isso aqui é uma delícia da Áustria, né? Entre Innsbruck, Clausenburg e Sallesburg. Tá vendo essas serras aqui, ó? Isso aqui é uma delícia de rodar, viu? Que espetacular! Está no mapa base, né? Então dá pra você rodar. Essa pedreira, por exemplo, que eu estou rodando hoje, ó. Ela fica aqui, tá vendo? Dentro de Hanover. Você sai de Hanover ali, ó. Na Stenbrook. E eu estou indo pra Troveaxe. Vamos descarregar lá no Troveaxe. Tem essa ITS aqui que é a... Eu gosto da Crone, né? A fábrica da Crone. E tem as viz sinais que você pode rodar. Tem muita coisa pra você rodar no mapa base. Então não se desespere em querer comprar o Aerotrunk inteiro. Pra você que está entrando pro mundo do Aerotrunk. Pra você que está entrando pro mundo da simulação. E eu agora quero saber de você aí. Que você é novato no Aerotrunk. Comenta aqui pra mim. Qual é a data que você comprou o seu Aerotrunk. Como que você evoluiu o seu Aerotrunk. Pra você que já é veterano no Aerotrunk. Como que você fez? Você já comprou todas as DLCs? Já foi direto? Conta pra mim aqui nos comentários. Nos próximos vídeos aqui. Dessa playlist. Cuide o seu amor. Se a gente vai ler os comentários da galera. Vou colocar aqui na tela. Pra vocês verem. Tá bom? E é isso. Forte abraço pra todos vocês. E eu vou aqui, né? Descobrir aí. Nesse universo tão novo. De apenas um mapa base. Sem DLC. Vamos que vamos. Vamos descobrir o mapa todo comigo. Vamos descobrir 100% desse mapa. Saber tudo que ele tem. Fazer essa sessão de nostalgia. De lugares novos. Porque. Uma vez que você não passa mais nele. Quando você volta. De um lugar novo. Esse aqui pra mim é totalmente novo. Do caminho dessa pedreira. Incrível essa pedreira. Muito negócio. Eu gostei demais dela. É isso. Forte abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E conto com o seu comentário aí. Se você não é inscrito aqui no canal. Então se inscreva aí. E ative o sininho. Pra você não perder. Os próximos episódios. Essa pedreira miste aqui. Que a gente costuma dizer. Que é do lixo ao lixo. Você sai do nada. E você vai chegar lá. Lá em cima lá. Na hora que você tiver todas as DLCs. A gente vai acompanhar o vídeo por vídeo. Aqui no canal. Beleza? Abraço pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.